Irmão, escureceu mais cedo aqui em Curitiba e eu tive que montar um setup de luz improvisado, tudo por culpa desse homem, o Ícaro Aleph, que recentemente me enviou um port da Samsung Experience do Galaxy A8 pro J5 de 2015. Eu instalei ela aqui, de início eu achei que era só mais uma ronzinha boba, até que eu vi ela funcionando no meu aparelho. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, o vídeo de hoje é sobre uma das melhores rons pro Galaxy J5 de 2015. Em meados de junho do ano passado aqui no canal eu postei a Fusion Space pra vocês, que deu nada mais nada menos que 51.467 visualizações, vocês realmente curtiram essa ron. E a ron do vídeo de hoje é super na pegada dela, só que mais atualizada. Rons port baseadas no estoque costumam ser bem mais estáveis. E esse port estoque foi uma parada tão doida que em várias seções do sistema o aparelho realmente reconhece que ele é o A8 de 2018, crise de bipolaridade. Como no CPU-Z, por exemplo, como na aba de sobre o telefone e em várias outras opções da interface. Uma das paradas que mais chama atenção é em relação à velocidade do dispositivo, que cá entre nós, os 5 anos que ele tem pesaram muito sobre ele. Porém, olha a velocidade desse celular, olha a velocidade disso. Lembrando que todos os aplicativos que eu tô abrindo, eu tô deixando aberto em segundo plano. É muito bizarro. A tela de recente dele é total no estilo da Samsung Experience e a Launcher também, abrindo a sua tela de aplicativos, apenas deslizando pra cima. Sendo que quando você abre a aba de customização da Samsung, aqui na tela inicial, você vê todos os wallpapers do Galaxy A8. Muito bonitinho. Entretanto, não basta ser bonito, não basta ser fluido, a bateria tem que durar. E é exatamente aí que essas ROMs Port Stock estão na frente das outras. Porque como elas são baseadas na Stock, elas tendem a ser mais otimizadas. Um detalhe completamente irrelevante na barra de status que eu achei bem bonito quando eu vi, foi esse espaçamento aqui, mantendo os ícones da barra de status mais pro centro da tela do dispositivo. E outra parada legal que eu vi no momento da instalação é que você consegue a opção de utilizar a Launcher mais recente da Samsung Experience na data de lançamento dessa ROM. Onde você consegue alterar a grade de aplicativos da sua tela inicial, com opções de Smart View pra espelhar o seu aparelho na TV, e opções do modo Noturno, pra você deixar a sua tela mais laranjinha quando você for dormir. Eu uso muito isso daqui. E se você quiser fazer a instalação, você vai precisar de alguns pré-requisitos, como o modo TWRP instalado no seu aparelho, muita paciência e prestando bastante atenção no que você vai estar fazendo, e um Galaxy J5 de primeira geração, aquele J5 de 2015. Se você tiver um J5 Prime, não vai funcionar, o J5 Pro não vai funcionar, apenas o J5 LTE, o J5 de 2015, o J5 clássico. Beleza. Parando de falação, com o modo TWRP instalado no nosso aparelho, a gente vai desligar o nosso aparelho, espera ali desligar por completo, e a gente vai apertar um combo de botões, sendo o botão liga-desliga, o botão de volume pra cima, e o botão home simultaneamente. Fazendo exatamente o que eu tô fazendo aqui. Ele vai ligar, e ali em cima vai estar escrito Recovery, acho que vocês conseguiram perceber, e quando vocês lerem o Recovery, vocês já podem soltar. Que logo em seguida, o aparelho vai ligar na tela, tem um Win Recovery Project. Aqui você vai em Wipe, aqui você vai em Advanced Wipe, e você vai selecionar Dalvik, Data e Cache, certo? Após isso, você vai deslizar a aba inferior, vai esperar a formatação dessas partições, você vai voltar na tela inicial, vai clicar em Install, vai deslizar até o arquivo, que no nosso caso é a CE Experience Home, essa daqui. Você toca em cima dela, desliza a aba inferior, e aguarda a instalação começar. É uma instalação por Aroma, Aroma é a instalação Touch, então pode dar aquela travada ali no início, não fique desesperado, pelo amor de Deus. A partir daqui você vai em Nest, você permite, vai em Nest, vai em Nest, e aqui é só ler as modificações que você quer. Por exemplo, você quer qual Boot Animation? Você tem três opções de Boot Animation no momento que você instala a sua ROM. Aqui você tem a opção de Tela Edge, aquela tela dos smartphones Edge da Samsung, que você consegue deslizar para o lado para acessar algumas funções. Você tem alguns aplicativos da Samsung, você tem algumas modificações bem maneiras, você tem a fonte da OneY, eu acho isso daqui muito bonito. E indo para a próxima etapa, você consegue alterar a sua DPI antes de fazer a instalação da sua ROM. E na próxima etapa, você consegue adicionar alguns aplicativos do Android Oreo da Samsung, ou seja, a Samsung Experience 9.0. Você vai indo em Nest, vai modificando de acordo com o seu gosto, e a instalação vai iniciar. Instalação iniciando, e depois de algum tempo a gente percebe que a instalação está chegando no fim. E no final você vai em Nest. Aqui você tem a opção de reiniciar o seu aparelho direto. Se você não marcar, você vai voltar para a tela do TWRP. E se você marcar e ir em Nest, o seu aparelho vai reiniciar com a ROM já instalada, tudo automaticamente. E aí vem outra questão. O primeiro boot dessa ROM é bem demorado, então deve demorar uns 10 minutos em média. Certo, seu aparelho não explodiu. Ele apenas vai demorar um pouco para terminar de ligar. Essa é a Boot Animation que a gente selecionou. Lembrando que a gente tinha 3 opções de Boot Animation diferentes. E agora, é deixar ele ali no canto e esquecer da vida. Até que finalmente a Boot Animation começa a piscar com mais intensidade. A tela começa a ficar um pouquinho mais escura. Para que finalmente, depois de um baita tempo, o aparelho apareça isso daqui. O Android está iniciando. Aparece isso daqui, instalando aplicativos. Para que logo em seguida, depois de meio século, o bichão finalmente termine de ligar. Amém, Jesus. E bom, acredito que esse vídeo tenha ficado bem mais longo do que realmente precisava. Mas, aparelho ligado e tudo funcionando perfeitamente. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido útil para você. E toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. E então, vamos lá.